Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Carol Logatti e a gente tem mais uma aula de história hoje. A gente vai dar continuidade ao que foi falado na aula passada sobre as relações de trabalho. Vocês ficaram aí, depois das explicações do conceito do que é trabalho, uma roda de conversa, ou grupos, ou trios, aquilo que foi melhor para vocês. Eu espero que tenham conseguido sintetizar a ideia aí do conceito de trabalho, não só aqui no que a gente falou, não é uma decoreba não, mas o que é trabalho para vocês aí dentro da realidade de vocês, tá bom? A gente vai fazer o que hoje? A gente vai aprofundar um pouquinho nesse conceito de trabalho, aplicando esse conceito num determinado momento histórico, num determinada cultura ali, que é a cultura da Idade Média, a gente está falando da Europa, né, num determinado período. E a gente vai analisar alguns documentos, né, alguns textos para poder amparar a gente nessas reflexões aí, tá? Mas a gente nunca vai deixar de comparar com o que vocês vivenciam nos dias de hoje. Vocês vão analisando essa sociedade dessa época, o conceito de trabalho nesse momento, nesse período, mas trazendo para a realidade de vocês, tá? A gente não tem como pensar lá o passado sem ter um ponto de referência. Então vocês tragam para a realidade de vocês, para o contexto que vocês vivenciam, tá certo? Então vamos começar hoje com um trecho do poema de Bertolt Brecht, que traz aí algumas reflexões interessantíssimas. Ele está ali bem no ápice do momento da Revolução Industrial, né, e ele vai perguntar o seguinte. Perguntas de um operário letrado. Quem construiu Tebas, a das sete portas? Nos livros vem o nome dos reis, mas foram os reis que transportaram as pedras? Babilônia, tantas vezes destruída, quem outras tantas a reconstruiu? Em que casas da Lima Dourada moravam seus obreiros? No dia em que ficou pronta a muralha da China, para onde foram seus pedreiros? A grande Roma está cheia de arco de triunfo, quem os ergueu? Sobre quem triunfaram os Césares? Em cada página uma vitória. Quem cozinhava os festins? Em cada década um grande homem. Quem pagava as despesas? Tantas histórias, quantas perguntas. Então, percebam que é um trecho e quem quiser, quem tiver interesse, pode procurar na íntegra, né? É muito interessante porque ele vai falando de vários momentos da história e vai trazendo... Gente, eu lembro quando eu li esse poema a primeira vez, eu estava no ensino médio. E eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, por mais óbvio que seja, assim, né? Eu nunca tinha analisado a história dessa forma, porque quando a gente... E ainda mais na minha época, né? Que não é tão distante assim, né? Mas a gente não tratava a história da forma como a gente trata hoje em dia, de um olhar mais micro, de um olhar mais cuidadoso com o cotidiano, com as pessoas comuns. Mas a gente tinha nos livros de história grandes nomes, né? Dos heróis, daqueles que tiveram êxito. E não desmereço, né? Porque tiveram sim seu êxito. Mas a gente não parava para pensar no apoio que eles tiveram, né? Quem eram as pessoas comuns que ajudaram a fazer a história, né? Que eu acho que é o que o Brecht vem tentando trazer para a gente nesse trechinho aqui. Quem construiu todas aquelas coisas maravilhosas? Foi o imperador que estava lá? Foi o rei que estava lá? Não. São as pessoas que deram de si, que deram o seu trabalho. E muitas vezes, não só não foram valorizadas, mas foram ali escurraçadas, né? Foram exploradas e tudo mais. Então, é essa reflexão que ele quer trazer. Olha só. O poema de Bertolt Brecht, que é do finalzinho do século XIX, já início do século XX, faz questionamento sobre os anônimos, né? Ou seja, aqueles que não tiveram seus nomes ali postos em evidência, que construíram as diferentes sociedades. Você consegue identificar quais foram esses trabalhadores e a posição social que ocuparam nas sociedades em que viveram? Numa pirâmide social, será que eles estavam no topo, no meio, ou estavam embaixo dessa pirâmide, né? Qual a relação entre o poema e o trabalho em diferentes sociedades? Lá na Antiguidade, as sociedades pré-colombianas e a sociedade feudal. Como que vocês observam isso? Então, quando a gente fala de relação de trabalho, a gente vai pensar o quê? Na Europa Ocidental, durante o feudalismo, lá nos séculos IX, a XII, mais ou menos, a gente já falou sobre isso na semana passada, né? O setor predominante da economia era a produção agrícola, que está associada à terra. As classes governantes eram constituídas pelo clero e pela nobreza, que controlavam as terras, a produção e o poder político. Então, a gente tem aqui uma pirâmide. Nessa pirâmide, a gente vai ter aqui o clero e a nobreza. A Igreja Católica detinha um monopólio espiritual, ou seja, o pensamento, a mentalidade, a cultura, enquanto a nobreza encarregava-se da proteção militar. Mas quem realizava o trabalho na sociedade feudal para manter essas classes? Havia os artesãos, né? O pessoal, a galerinha aqui dessa classe social aqui, dessa base, dessa pirâmide, né? Havia os artesãos que andavam de uma região para outra produzindo artesanato em troca de casa, comida e algumas moedas, pois quase todo senhorio possuía sua produção de artesanato. Então, não é só aqueles que trabalhavam na terra, mas aqueles que fabricavam os objetos também. Olha só, a gente tem muitas vezes uma concepção, quando a gente vai estudar história, e aí, não só história, em outros conteúdos também, na escola a gente tem a mania, às vezes, de decorar um conteúdo para poder fazer uma prova, né? Para poder passar ali e fazer uma atividade. O meu convite para vocês é a gente enxergar, quando a gente está na área de humanas, né? Não só aula de história, mas tudo que vocês vão vendo, assim, de pensar que a gente está lidando com pessoas ali de verdade, né? Pessoas que vivenciavam. Tem até uns filmezinhos, que hoje em dia não tem mais, nem sei se existe mais Sessão da Tarde, porque faz tanto tempo que eu não assisto televisão. Mas passavam muito na Sessão da Tarde, aqueles filmezinhos de Deu a Louca na Idade Média, tipo assim, de alguém que está no presente, que de repente surtou lá, aconteceu alguma coisa, e a pessoa foi parar lá na Idade Média. Eu achava muito legal esses filmes. Eu já até usei, assim, com o Ensino Fundamental, né? Para trabalhar a Idade Média. Por quê? Porque o legal do filme é fazer com que a pessoa vá lá e conviva com pessoas da época, mostrando que são pessoas, que é gente, né? E aí eles olhavam a realidade. Então, quando a gente pensa que a gente está lidando com pessoas, fica mais fácil da gente entender que, por serem pessoas, eles tinham necessidades muito próximas da nossa. Pessoas que tinham necessidade de ir ao banheiro. Quem é que limpava a sujeira que eles faziam? Porque não tinha ali a rede de esgoto para dar descarga, por exemplo, entendeu? Aí eles faziam num balde. Quem que jogava aquele balde para fora? E aonde que eles jogavam? E isso tem consequências ali, né? Em toda a formação da sociedade. Então, quando a gente pensa dessa forma, a história fica mais interessante, porque a gente consegue falar assim, Caramba, como que eles viviam sem isso, assim, né? Então, pensar a história é pensar em seres humanos de outra época. E como que eles lidavam com isso? No caso do tema de hoje, a gente está falando de relação de trabalho. Hoje em dia, a gente tem uma forma de pensar que é a carteira de trabalho, ou as pessoas que fazem bico, né? Que vai ali, faz um acordo e recebe um tanto. Mas será que era assim, simples naquela época? Não. Vocês vão ver aí em sociologia, né? Que teve uma história para ter essas conquistas das leis de trabalho. Porque hoje em dia não se aceitam qualquer tratamento aí para as pessoas trabalhadoras, né? Tem leis que regem o trabalho. Por quê? Por que que tem essas leis? Porque já foi lá atrás, comum, tratar de qualquer jeito. Não pagar. E explorar pessoas. E aí a gente lembra da nossa aula da Declaração dos Direitos Humanos, né? Que isso não cabe mais numa sociedade que está evoluindo. Porque não adianta a gente evoluir só na tecnologia e não evoluir moralmente. Não evoluir em outras questões, assim. Então, é isso que a gente vai refletindo, né? Olha só, vamos fingir que a gente está lá na Idade Média. Vamos pensar que a gente está lá agora. Dá uma olhadinha nesse calendário aqui. É chamado aí do calendário camponês, né? Que é uma miniatura de um manuscrito lá do século XV. Então, alguém meio que registrou uma espécie de calendário. Por que que chama calendário camponês, né? Porque seriam aí as atividades que esses camponeses desenvolviam, não é? E aí você pode observar que tem diversas tarefas deles ao longo do ano. Então, tem tarefas no campo, tem a tarefa... E aqui você pode observar também pela paisagem, né? Que vai mudando as estações do ano. E segundo ali a estação, segundo o que ele está vivenciando, ele vai plantar e colher, fabricar vinho, cuidar de animais. E etc. Várias atividades a serem desenvolvidas. Então, você pode observar ele cuidando da terra. Olha aqui, nessa daqui, por exemplo, eu não sei se dá para vocês verem pela tela, mas na apostila de vocês tem essa imagem também. Os galhos secos aqui, né? Aqui ele já está num período mais de cuidar dos animais. A gente tem momentos aqui da colheita, tirando aqui, né? Organizando o feno ali. Então, a gente tem várias etapas. É um calendário que representa os camponeses que trabalhavam extraindo da terra o sustento para viver. Ainda que de forma miserável. Cerca de dois ou três dias por semana, exerciam seus serviços na terra do Senhor. Então, como é que eram os feudos, né? Lembra que a gente falou, acho que umas duas aulas atrás aí? Então, os feudos eram as terras e tinha o Senhor Feudal, que era o dono dessas terras. E aí, esses trabalhadores, esses servos, para eles morarem naquelas terras e poderem produzir para eles, eles tinham que trabalhar uns dois ou três dias, meio que de graça ali para o Senhor Feudal. Eles não eram pagos por esse trabalho. Então, como é que chamava isso? Essa obrigação feudal é a corveia, que é o ato de trabalhar na terra do Senhor. Como se eles estivessem pagando um aluguel, né? Por usar aquela terra. Esses camponeses estavam obrigados a realizar o cultivo primeiramente nos campos do Senhor. Então, primeiro a terra do Senhor e depois eles cuidavam do deles. Eles entregavam parte do que produziam ao Senhor do manso. Manso é o quê? O feudo, a terra, né? Manso serviu, terra dos servos. Manso senhorial, terra do Senhor. Essa taxa que eles pagavam, né, da produção deles era chamada de talha. Então, a gente já tem aqui a corveia. Não é corveia, cor da veia não, viu? A corveia era o trabalho na terra do Senhor. E a talha era o tanto de produção que eles tinham que dar para esse Senhor, daquilo que eles produziam na terra deles. E além disso, eles também pagavam ali as banalidades. Para usar o moinho, o forno e outras coisas dessa terra. O que vocês vão fazer? Não precisa fazer agora. Vocês decidam entre vocês. Vocês fazem tudo no final. Ou se vocês pausam a aula aí para fazer essa atividade. Mas a atividade 1 de vocês é justamente observar a imagem do calendário camponês e descrever o trabalho realizado pelos servos que tem aqui, né, nessas imagens todas aqui. Mas vocês vão relacionar com a economia feudal que a gente já viu em outra aula. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer é observar a partir das imagens. Porque vocês vão ver que a imagem, ela é um texto também. Então, você vai ler esse texto que é a imagem e a partir das imagens você vai relacionar com o trabalho que eles realizavam. Como assim, professora, relacionar com a economia feudal? Bom, a gente disse, eu já dei umas dicas aqui, né, porque eu disse que no feudalismo a base é a terra. A base é a produção agrícola. Então, pensa nas atividades necessárias para desenvolver ali a agricultura. Muitos de vocês sabem muito mais do que eu nisso, né, porque eu sou completamente leiga no assunto. Mas dá para a gente pensar que há uma relação com a terra, com a natureza, com as estações do ano. Então, no período que eles não estão plantando ou não estão colhendo, eles estão fazendo o quê? Eles estão cuidando de quê? Observe pelas imagens, porque essa é uma imagem da época, então a gente está analisando um documento, né? Veja esse documento e veja o que você pode extrair dele, tá bom? E aí a gente vai ter também alguns testes aqui que vão ajudar vocês a refletirem sobre isso. Mas agora, pensar. Bom, então tá, se ele não recebia salário, ele tinha que trabalhar na terra do Senhor, então ele era um escravo, é isso? Não necessariamente. Vamos ver aqui, ó. Até fiz uma perguntinha aqui, coloquei para vocês. O camponês servil era um escravo? O escravo podia ser comprado ou vendido em qualquer tempo, como lá na Antiguidade e na África, na época moderna, que foi o período ali das grandes navegações, ou a questão na época do café aqui no Brasil, né? Agora, o servo, ele tinha o status legal de homem livre, então esse servo não podia ser vendido, gente, nem comprado, nem nada. Embora os senhores procurassem mantê-los presos às terras, por meio das obrigações feudais. Que obrigações eram essas? Aqui, ó, a corvéia, a talha. As coisas que eles tinham que fazer na terra, muitas vezes eles ficavam devendo a esses senhores, e nesse sentido é que eles ficavam presos às terras. Porque eles não davam conta de pagar todas essas obrigações. Portanto, os servos não eram escravos, lembrem-se disso, nem trabalhadores livres. Por isso que camponês servil é uma característica muito peculiar da Idade Média, porque eles não eram nem escravos, mas também não eram livres. Porque eles não podiam ir e vir. Os senhores feudais controlavam a vida deles. A servidão era uma relação de trabalho na qual uma pessoa, que é o servo, devia obrigações a outra pessoa, que é o senhor. Essas obrigações geralmente eram pagas em forma de tributos, em troca de um pedaço de terra para produzir, de proteção, segurança militar fornecidos por seus senhores feudais. Como os escravos, os servos deviam obediência e lealdade ao seu senhor. Mas o que caracterizavam o servo? O servo não podia entrar para ordens religiosas, não podia denunciar homens livres na justiça, nem dispor livremente dos seus bens. Não participava do exército, que era a defesa, porque isso era característica lá da nobreza, e nem podia deslocar-se livremente. Havia, então, diferenças nas condições do servo? Com certeza. E a gente vai ver aqui dois documentinhos rápidos, que vão fazer parte da atividade de vocês. Vou fazer uma fofoca histórica aqui agora. Era tão crítica essa situação de não liberdade dos servos, eles não eram escravos, então o corpo deles não podia ser comprado ou vendido, na teoria. Mas, por exemplo, o servo ia casar. Vocês acreditam que, na maioria dos lugares, a primeira noite da esposa, a virgindade dela era perdida com o senhor feudal? Se o senhor feudal quisesse, é como se ele tivesse o direito disso? Então, será que havia uma liberdade? É complicado isso, né? Porque daí a gente já não entra mais na questão do que é trabalho. A gente entra na questão, por exemplo, de o que é ser livre. Porque, da mesma forma, a escravidão acabou. Será? Ah, numa empresa, por exemplo, não tem muitos patrões aí, muitos chefes que acham que são donos das pessoas? Será que essa relação serviu? Ela realmente acabou? Ou tem resquícios desse pensamento ainda hoje? Não é? Então, vocês podem ir relacionando com isso também. Agora, falando dos servos, como que era, de fato, a vida deles lá? Olha só esse primeiro texto aqui. Aqui, Mark Bloch é um grande estudioso da Idade Média e ele fala o seguinte, por mais pesadas que essas obrigações pudessem parecer, num certo sentido, eram a antítese, antítese da escravatura, pois supunham a existência de um verdadeiro, patrimônio nas mãos do devedor. Então, os servos, eles, às vezes, deviam tanto para o senhor, que é por isso que eles ficavam presos nas terras, né? Na sua qualidade de foreiro, o servo tinha os mesmos direitos que qualquer outro. A sua posse já não era precária, e o seu trabalho, uma vez satisfeitos os tributos e os serviços, só a ele pertencia. Então, se o servo desse conta de pagar o que ele devia, ele era livre. Agora, o problema é que era muito raro eles conseguirem pagar. Aqui o segundo texto, um pouquinho maior para vocês irem acostumando a ler, sem medo de ser feliz, né? Aqui é o Huberman falando. Havia os servos dos domínios, que viviam permanentemente ligados à casa do senhor e trabalhavam em seus campos durante todo o tempo. Não apenas por dois ou três dias na semana. Havia camponeses muito pobres, chamados fronteiriços, que mantinham pequenos arrendamentos de um hectare, mais ou menos a orla da aldeia, e os aldeães, que nem mesmo possuíam um pequeno arrendamento, mas apenas uma cabana, e deviam trabalhar para o senhor como braços contratados, em troca de comida e não de terra. Havia os vilãos, que ao que parece eram servos com maiores privilégios pessoais e econômicos. Distanciavam-se muito dos servos na estrada, que conduz à liberdade. Gozavam de maiores privilégios e menores deveres. Esses aqui, ó, para com o senhor. Uma diferença importante também está no fato de que os deveres que realmente assumiam eram mais preciosos que o dos servos. Isso constitui a grande vantagem, porque então os vilãos sabiam qual sua exata situação. Alguns vilãos estavam dispensados dos dias de dádiva e realizavam apenas as tarefas normais de cultivo. Outros simplesmente não desempenhavam qualquer tarefa, mas pagavam ao senhor uma parcela da sua produção. Ainda outros não trabalhavam, mas faziam seu pagamento em dinheiro. Alguns vilãos eram quase tão abastados, ou seja, tão ricos ali, tão bem sucedidos como homens livres, e podiam alugar parte da propriedade do senhor, além dos seus próprios arrendamentos. Assim, havia alguns cidadãos que eram proprietários independentes e nunca se viram obrigados às tarefas do cultivo, mas, pura e simplesmente, pagavam uma taxa a seu senhorio. O que a gente está fazendo aqui? O que a gente acabou de fazer? Análise de documento histórico. A gente está vendo ali um teórico da história falando sobre como era no período de fato. O que a gente fez? A gente deu um zoom bem aproximado ali de realidades históricas. Documentos ali oficiais da história, que com certeza ele analisou para poder escrever isso aqui, deveriam ter relatos específicos, como assim, cadernos de juízes, muitas vezes da igreja, muitos registros da igreja trazem essas informações de quem era o quê, e por isso que eles conseguem analisar e saber o que acontecia, porque não tinha câmera para gravar, não tinha como fotografar. Mas é preciso muito estudo, juntar muitas fontes históricas para chegar à conclusão que ele chegou aqui. E nós estamos fazendo uma análise bibliográfica dos documentos. O que a gente pode concluir com essa análise aqui? Que não adianta falar aos servos e camponeses, não era igual. Assim como se falar aos pobres, sim, eu tenho pobres miseráveis, mas eu tenho gente que é pobre porque não é rica, mas tem casa, tem carro, tem boa condição. Então, nós temos variações. Então, se a gente for analisar esse período, a gente tem que pensar, como eu disse no começo da aula, nós estamos falando de seres humanos que vivenciavam o cotidiano ali. Então, eles tinham uma realidade diferente, não eram todos iguais, então a gente não pode generalizar. A gente está falando de pessoas, de vida real ali que rolava. Então, quando a gente analisa, a gente vai entender que, sim, tinham servos que eram quase escravos, porque eles ficavam tão endividados, que o senhor abusava, usava e abusava desse poder para controlar até o corpo desse servo, não permitindo que ele saísse a hora que ele quisesse. Então, tinham-se sim esses abusos. Mas poderia caracterizar como escravo? Não. Porque escravo tem outra conotação. Porque aí, por mais abusado que o senhor feudal fosse, ele não podia, por exemplo, comprar e vender de forma legal ali. Lógico que rolava isso nas barganhas que se faziam, mas legalmente falando, isso não podia acontecer. Então, a gente não pode considerar que eles eram escravos. Bom, mas então não tinha escravo na sociedade feudal? Porque no Império Romano tinha. E na Idade Média? Então, acabou os escravos? Ai, professora, peraí, por isso que eu não entendo a história. E aí, de um dia para o outro, acabou os escravos? Não. Vamos com calma. Vamos analisando de forma gradativa. Não. Não acabaram os escravos. Quer ver? Ó. Vem aqui comigo para a gente entender aí esse momento. A escravidão reduziu. Isso não significa que ela acabou. é que ela não era a base da sociedade como era lá no Império Romano, na Antiguidade Clássica. Ela reduziu na Europa Ocidental à medida que aumentava a servidão. Então, é uma coisa, é uma balança que foi se equilibrando. Foi aumentando a relação de servidão, foi diminuindo a escravidão, mas não acabou. Na Inglaterra do século XII, os escravos realizavam trabalhos domésticos na França. Ao norte do Loire, quase não tinha importância numérica. Então, eram poucos, mas tinham. Então, os escravos não desapareceram na época feudal. Gregos e muçulmanos capturados por mercadores ao longo da costa do Mar Negro, na Ásia Ocidental, África do Norte, foram vendidos e utilizados no trabalho do campo, do México, seja com eunucos, concubinas ou até prostitutas. A escravidão vai adquirir certa importância na Itália, devido à proximidade com os países muçulmanos, o que possibilitou o comércio de escravos. Então, tinha comércio de escravos? Tinha, mas não era base, não era relativamente grande como foi em outras épocas. Então, o comércio de escravos da região do Mediterrâneo e da África Continental. Entretanto, olha só a palavrinha aqui, predominava na sociedade feudal três ordens definidas, clero, nobreza e servos. Esses grupos sociais deveriam conviver em harmonia, desde que cada um desempenhasse ali as suas funções. É a famosa pirâmide feudal, bem definida. O que significa dizer que nesse período, na Idade Média, de uma forma geral, não havia mobilidade social. Ou seja, cada um que nascia naquela determinada classe social, ele não pulava de uma para a outra. Até porque os casamentos não poderiam acontecer, eram proibidos e ninguém queria também, porque não tinha esse interesse de um nobre casal lá com o plebeu. Né? Mas, a gente tem as histórias românticas que dão origem à literatura, aos filmes e etc. De que, de repente, lá, uma princesa se apaixona pelo pobretão lá e... E aí? Briga com a família, foge. Claro que vai acontecer essas histórias, gente, porque nós estamos falando de pessoas, de gente, né? Que surta lá e tem as suas vontades próprias. Então, quando a gente está falando de história, não é determinante, assim, que análise histórica dá para a gente uma estatística para mostrar para a gente como funcionava, mas claro que tem exceções, claro que tem concessões, claro que tem loucuras, porque nós estamos falando de pessoas. Tá bom? Vamos finalizando aqui a aula para vocês fazerem atividade e a gente vai ler junto aqui um último documento, já que a gente está falando do clero, de como a igreja pensava muito a cultura e a educação na época, né? Então, o clero, nós temos variações, assim como os servos, em outro momento a gente vai falar disso, mas a gente tem o clero ali tendo o baixo clero, o alto clero, então a gente tem diferenciações também dentro da igreja. Então, cada classe, tem a nobreza, tem a alta nobreza que é super, super top das galáxias e tem a baixa nobreza. Então, assim, tem variações nessa pirâmide, tá? Mas o que não tem é variação de uma base da pirâmide para a outra. Não rola isso, tá? Vamos ver o que que o bispo fala aí em relação aos servos. Olha a visão desse clero em relação aos servos aí, vamos ler junto. O domínio da fé é uno, mas há um triplo estatuto na ordem. de que ordem que ele está falando? Dessa sociedade. Sociedade feudal. A lei humana impõe duas condições. Olha o que que ele fala. O nobre e o servo não estão submetidos ao mesmo regime. Isso é um bispo falando, gente, no século XI. Então, ele é determinante quando ele vai controlar a mentalidade da época. os guerreiros são protetores das igrejas. Eles defendem os poderosos e os fracos. Protegem todo mundo, inclusive a si próprios. Os servos, por sua vez, têm outra condição. Esta raça de infelizes não tem nada sem sofrimento. Quem poderia reconstituir o esforço dos servos, o custo de sua vida e seus inumeráveis trabalhos? Fornecer a todos alimento e vestimenta. Eis a função do servo. Nenhum homem livre pode viver sem eles. Quando um trabalho se apresenta e é preciso encher a dispensa, o rei e os bispos parecem se colocar sob a dependência dos seus servos. O senhor, e aqui ele já está falando do senhor no caso, o Deus, é alimentado pelo seu servo que diz alimentar. E aí, ele está comparando, nossa, ficou feio aqui, Espera aí, deixa eu arrumar. Opa! Ele está comparando aqui o senhor feudal a Deus, né? Não há fim ao lamento e às lágrimas dos servos. A casa de Deus que parece una é, portanto, tripla. A pirâmide é que uns rezam, outros combatem e outros trabalham. Todos os três formam um conjunto e não se separam. A obra de um permite o trabalho dos outros dois e cada qual, por sua vez, presta seu apoio, apoio aos outros. O que vocês vão fazer aqui, ó, gente, como atividade? Vocês vão usar esses textos, aqueles dois primeiros e esse documento para construir um quadro destacando as diferenças entre as categorias dos servos feudais. Depois você vai construir uma narrativa histórica sobre as relações de trabalhos medievais. então, aqui, ó, texto 1 e texto 2 está falando da diferença de servos. Aí você vai extrair aqui e mostrar a diferença entre eles. E esse texto vai te ajudar a fazer uma narrativa histórica. Isso daqui é um exemplo de narrativa histórica que você vai criar para falar das relações de trabalho na sociedade medieval. Tá bom? Caracterize e compare o trabalho nas sociedades escravista e feudal. Você pode fazer isso tudo junto, tá, gente? Isso aqui é só forma de vocês pensarem. Analise como as relações de trabalho nessas sociedades fundamentam diferenças socioeconômicas, inclusive com a justificativa que o próprio bispo dá. Tá certo? Então, assim, a atividade é usar os textos que a gente leu junto, por isso que eu fui falando mais tranquila para vocês irem entendendo e aí vocês vão sintetizar isso. pode ser individual, pode ser em dupla, só não pode ser grupo muito grande porque exige aí um momentinho de pensar e colocar em prática. E não deixem de associar as próprias vivências de vocês, a realidade de vocês. Claro que eu não tenho como falar aqui porque eu não tenho exemplo de vocês, mas na sala vocês podem e devem conversar entre vocês coisas que vocês já viram, vivenciaram, ouviram falar que se parecem com essas situações aqui no século XX, XXI, história de avô, história de avó, história de tio, que dialoga com essas coisas que aconteciam lá na Idade Média. Tá bom? Então, boa atividade, a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto